O Fone da Celeste O Fone da Celeste O Fone da Celeste Você tem meu WhatsApp? Pode me ligar quando você tiver vontade de sentar Você tem meu WhatsApp? Pode me ligar quando você tiver vontade de sentar Então senta, senta, quando tiver vontade de sentar Senta me ligar no WhatsApp Então senta, senta, quando tiver vontade de sentar Senta me ligar no WhatsApp Senta me ligar no WhatsApp Opressão, menino Cê porra, catiguria A banda do som, automotivo Campacerarias, caminhão, tenebroso E mulher maravilhosa Ela é linda demais E bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz Ela é rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela Eu lhe chamar de meu bem Oh, 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 oh Ela montou no meu cavalo e me convidou também Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou também Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou também Ela é rainha do raqueiro, eu sou raqueiro e vou também Maridão, túnel da primavera Júlio Costa, afetorou Maridão Raimundo, pesquisa Meu parceiro José Carlos Souza, equipadora E que mulher maravilhosa Ela é linda demais E beijar de uma princesa, sua beleza satisfaz Ela é rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, vou lhe chamar de meu bem E eu canto nas vaquejadas, e porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela lutou no meu cavalo, e me convidou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Puxa o palco, a gente correu, a gente correu Sabe porra de catigo de menino Sino cabuloso, meu prazer, o Eric Para Luizão, coça do palidão, estourou meu pai, garoto do Oriente Advogacia, doutor Regis Alcântara Opa, seu menino, para meu parceiro Bruno Grupozinho, estourou O Boi da Celeste O menino estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando, os paredões já tão tocando Tudo ganhada, tô na ramação da vriba Eu falo, o que é isso? Nega chega O Boi da Celeste 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 O menino estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As nega já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo ganhada, tô na ramação da vriba O que é isso? Nega chega Nega chega Nega chega Tô na ramação da vriba Nega chega Tô na ramação da vriba Nega chega Nega chega Nega chega Tô na ramação da vriba Nega chega Nega chega Nega chega Tô na ramação da vriba